Olá alunos, na aula de hoje vamos estudar um problema de comparação envolvendo K amostras, sendo K um número maior que 2, em uma abordagem não paramétrica. O problema é apresentado na tela. Ele propõe que você verifique se há diferença no nível de conhecimento sobre a febre aftosa em proprietários de fazendas de diferentes tamanhos. Para iniciar a resolução do mesmo, você deve abrir o arquivo aftosa no programa Minitab. Porém, antes iremos formular nosso teste de hipótese. Para o problema proposto, nossa hipótese nula é que não existe diferença no grau de conhecimento entre os proprietários de fazendas com diferentes tamanhos. Nossa hipótese alternativa é que existe sim diferença no grau de conhecimento em proprietários das fazendas com diferentes tamanhos. Por se tratar de uma abordagem não paramétrica, as hipóteses que realmente iremos testar são como a hipótese nula, temos que a mediana observada nas propriedades pequenas é igual à mediana observada nas propriedades médias, que é igual à mediana observada nas propriedades de grande porte. Nossa hipótese alternativa indica que as medianas não são iguais. Como nível de significância alfa, iremos adotar o valor de 5%. Como você pode notar, a planilha apresenta os valores de conhecimento sobre febre aftosa em uma escala que vai de 0 a 3 nas 60 fazendas estudadas. Cada fazenda é classificada conforme seu tamanho, pequeno, médio ou grande. Por se tratar de uma variável qualitativa original, não iremos realizar o teste de normalidade como foi observado no exercício anterior, sobre K amostras com abordagem paramétrica. Para resolver esse problema, iremos utilizar o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Para tanto, você deve selecionar a opção não paramétrica e o teste de Kruskal-Wallis, como é mostrado na tela. Para tanto, você deve selecionar a opção conhecimento como resposta e a variável tamanho como fator. Agora basta clicar em OK. O programa nos oferece a seguinte saída. Você pode notar que o nível descritivo, ou valor de P, observado foi de 0,002 ou 0,001, quando ajustados para possíveis empates entre os valores analisados. Esses valores são inferiores ao nível de significância de 5% adotado para o teste. Dessa forma, temos evidências que nos permitem rejeitar a hipótese nula e concluir que há diferença entre os níveis de conhecimento dos proprietários de fazendas para a febre fitosa. Dessa forma, concluímos o exercício. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.